O amendoim é um alimento meio bipolar. Por quê? O amendoim, na verdade, ele é uma leguminosa. Leguminosa é tudo que nasce dentro de vagem, como feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico e soja. Então, o amendoim, botanicamente, faz parte desse grupo. Só que, quando vamos olhar o perfil nutricional, feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico, soja, são boas fontes de proteínas e carboidratos. O amendoim não é assim. Ele é boa fonte de quê? De gordura. Ele tem uma composição nutricional parecida com a de outro grupo, que é o das oleaginosas. As oleaginosas são grãos com casca bem rígida, como nozes, pistache, castanha-do-pará, avelã, macadâmia, castanha-de-caju, amêndoas. São alimentos bem ricos em gorduras, também contêm antioxidantes, como fenóis, flavonoides, arginina. E o amendoim não se parece com aquele grupo lá do feijão, nutricionalmente. Ele parece com esse grupo das oleaginosas. Por isso que muita gente confunde, será que amendoim é leguminosa ou é oleaginosa? É normal essa confusão toda, o problema é o amendoim, que é muito bipolar.